Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, é o não querer, mas que bem querer, é só lhe andar e andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder, é estar preso por vontade, é servir a quem vence um vencedor, é perco quem nos mata a lealdade, tão contrário assim ao mesmo amor. Estou acordado, todos dormem, todos dormem, agora vejo em parte, mas então veremos face a face, é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade, amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou sim vai e desce. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.